Olá a todos, sejam bem-vindos, quarto ano, a nossa aula de informática número 13. Hoje aqui, certo, em nossa aula, nós iniciamos ela com a continuação do nosso capítulo. Nós estávamos vendo, até na aula passada, né, sobre o cyberbullying nas redes sociais, certo? É importante, né, sempre, eu gosto de ressaltar, que não façam cyberbullying com ninguém, e se alguém estiver fazendo com vocês, falem para uma pessoa adulta, falem para o seu pai, para a sua mãe, ou então para os professores da escola, tá bom? O bullying, vocês já sabem o que é, né, então, o bullying já é uma coisa de forma mais pessoal ali, na hora, né, que acontece, e aí, turma, as redes sociais, o que são elas, né? Essas redes sociais, elas existem aonde? Na internet, e na internet existem vários tipos de redes sociais. Nós temos aqui uma rede social chamada Facebook, certo? O Facebook é uma rede social onde você posta fotos, né, comenta sobre a foto de algum amigo, ok? Uns locais que você foi, certo? E o Facebook, a palavra Facebook significa livro de caras, né? Que é como se fosse um livro, um book, né? Só sobre coisas suas, certo? Só sobre as suas viagens, né, as suas, as festas que você foi, esse tipo de coisa. No Facebook também você pode encontrar pessoas novas, você também, muito cuidado, certo? Porque tem pessoas desconhecidas que às vezes tentam falar com a gente. Então, pessoas desconhecidas, você não conhece de forma nenhuma, então descarte, não fale com essa pessoa. E se essa pessoa ficar insistindo, fale para o seu pai e sua mãe, que tem uma pessoa estranha falando com você. Fica essa dica, viu, turma? Muito cuidado nas redes sociais. Elas são bem legais, mas também têm seus perigos. E esse daí é uma dica para evitar esse tipo de perigo, tá bom? Então, lá você também pode ver as fotos dos seus amigos em comuns, né? Seus amigos ali próximos e tudo, certo? Aí nós temos outra rede social muito famosa, que é o YouTube, né? Já no YouTube, nós temos o quê? O Instagram também é uma rede social muito famosa, né? E lá você pode tirar fotos do seu próprio celular, né? O smartphone, que é celular inteligente. Você pode tirar uma foto e antes de publicar ela, de postar, você pode deixar a imagem, né? Toda personalizada, cheia de efeitos, tá bom? É bem parecido com o Facebook, só que aqui você pode deixar a imagem toda personalizada, certo? Aí, turma, nós temos o Snapchat, que é uma rede social para celulares, certo? E nessa rede social Snapchat, aqui é o símbolo do Snapchat. Aí, nessa rede social, o que é utilizado? Você, quando posta, compartilha alguma coisa com seus amigos, que seu amigo, um dos seus amigos visualiza, Após ele ver o que você compartilhou, para ele, a imagem já é apagada, certo? Não fica ali direto a imagem, não é constante, certo? E aí, nós temos também uma rede social chamada Twitter, né? E o Twitter, no caso, ele serve para enviar e receber mensagens entre pessoas. Os textos, né, dessas mensagens, eles só podem ter até 140 caracteres. Caracteres são letras, as letras, né? Quando você faz uma, cria uma mensagem, ela só pode ter até 140 letras, ou 140 caracteres. Se eu tiver para falar caracter, quer dizer letras. E o Twitter, ele utiliza esse símbolo, a hashtag. Eu acho que você já está, né? Hashtag computador, hashtag smartphone, ou outros tipos de hashtag aí. Eu estou inventando aqui um hashtag, certo? Então, a hashtag, ele serve para ajudar quando você quer pesquisar lá no Twitter, sobre um determinado assunto, certo? Hashtag computador gamer. Aí, todos os tipos de conversas, né, sobre computador gamer vai aparecer para você. Aí, além disso, das redes sociais, com essa criação dessas várias redes sociais, nós temos também, certo? Os tipos de comunicação, que são feitas através de símbolos, como os emoticons e os emojis. Os emoticons, eles são utilizados a partir de um teclado, de computador, utilizando os vários tipos de símbolos, dois pontos, traço, no caso aqui, parênteses, né? E representa algum tipo de sentimento, certo? Aí, depois, com essa evolução dos emoticons, nós temos o quê? Os emojis, né? Os emojis, eles também são bem conhecidos, né? E hoje são muito mais utilizados do que os emoticons. Esses daqui são mais antigos. E os emojis, certo? Eles também são conhecidos um pouco como smiles, né? Smile. Que, no caso, eles representam também sentimentos, certo? Vários tipos de sentimentos, ok? Aí, turma, nosso amiguinho Mark aqui, ó, ele também dá algumas dicas, né? De como evitar, certo? Ter cuidado nas redes sociais. Como evitar expor detalhes da sua vida. Não fique expondo muitas coisas da sua vida nas redes sociais, certo? Não divulgar informações pessoais, coisas suas, né? Que são importantes para você e para mais ninguém. Ou para você e sua família. Pare lá nas redes sociais. Não faça isso. Muito cuidado, certo? No caso, quando publicar alguma coisa na internet, lá nas redes sociais, certo? Ter muito cuidado com o que você vai publicar. Porque, quando você publica e você viu que tem algo de errado. Quando você exclui, às vezes, outras pessoas já estão compartilhando. E é difícil de você conseguir eliminar tudo, certo? Quando você divulgar fotos, certo? Não sempre divulgue muitos locais, né? Como aonde foi, qual o local, tá bom? Sempre tenha muito cuidado na divulgação desses tipos de materiais. É importante, certo, também, que jamais aceite convites de encontros pessoais com pessoas que você não conhece. Se alguém quiser convidar você, uma pessoa que você não conhece, para um encontro, não vá. Não faça isso e fale imediatamente para o seu pai ou para a sua mãe, tá bom? Outra coisa que seria conversar com pessoas estranhas, né? E, tipo assim, uma coisa importante, que o nosso amigo Mark fala, jamais compartilhe que você está sozinho em casa. Tá bom? Isso é importante, certo? Nunca compartilhe esse tipo de informação nas redes sociais. E, também, aqui tem um site para você denunciar ou, então, caso o seu pai ou sua mãe queiram utilizar, eles podem utilizar, certo? Para denunciar conteúdos que violam direitos humanos. Tá bom? Com isso, turma, nós vamos ter o quê? Nós temos uma atividade na página 56 e 57. 56 e 57. A atividade na página 56 e a atividade na página 57. São essas questões aqui, certo? Vocês vão estar respondendo elas aí no livro de vocês. Com isso, pessoal, o tio vai ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos. Uma ótima semana. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!